Desde o fim do mês de novembro, os laboratórios que fazem testes de covid viram a procura pelo serviço aumentar em até 60%. Na maioria, pessoas jovens que são testadas para poder participar de festas e eventos ou viajar. E para isso, devem apresentar um resultado negativo para a doença. O teste indicado nesses casos é o RT-PCR e o resultado sai em até 24 horas. Em primeira instância, você busca um médico assistente para todo e qualquer plano de saúde. A pessoa que quer fazer particular, ele vem ao laboratório e tem todo o direito de pagar pelo exame e fazer. Além daquelas pessoas que fazem o teste para poder participar de eventos ou até mesmo fazer uma viagem, nos últimos dez dias, os laboratórios perceberam um crescimento na demanda das pessoas que apresentam sintomas de gripe e, na dúvida, para descartar a covid, vão até o laboratório. Como os sintomas da gripe e os da covid são semelhantes em muitos casos, o exame é um grande aliado na hora de seguir com o tratamento adequado e até mesmo fazer o isolamento em casos de covid. Todos eles buscam essa testagem porque é a forma de diagnóstico. A gente não tem outra. Então, para que se evite o agravamento, eles buscam a testagem e aí, testado, resfriado, eles continuam dando seguimento a uma forma de tratamento. Se covid, a outra forma. Se covid, a outra forma.